Salve, galera! Começa agora mais um episódio da série Surf TV no Circuito Mundial. Já vou colocar eles aqui. Eduardo Chalita, surfista e jornalista. Pedro Robalinho, surfista também, brasileiro, radicado lá na ilha de Maui, mora lá já há algum tempo. Técnico do Imai Kalani e do Jake Marshall, surfistas da elite do surf mundial. Bom, a gente teve a primeira etapa do Challenger Series em Chalita e Pedro Robalinho. Os brasileiros não chegaram nem nas oitavas de final, nem no masculino, nem no feminino. Vitória do Callum Robson, isso mesmo, o cara que já foi vice numa etapa do CT no ano, venceu a primeira etapa do CS e no feminino a Caitlin Simmers, né? A menina norte-americana de 17 anos que conseguiu a vaga no ano passado, mas não quis competir, optou por ficar com a família, terminar os estudos, venceu, já começou o CS de 2022 com Vitória, cara, dessa vez na Austrália, né? Tudo bem com vocês? Beleza, tudo bom? Tudo certo. Bom, Robalinho, Snap Rocks, cara, os primeiros dias com altas ondas, você que estava aí, está na Austrália ainda, né? Altas ondas, depois eles tiveram que correr porque ventania e entrar nos últimos dois dias já tinha um maral forte ali, mas ainda dava para achar algumas ondas bem limpas. Como é que você viu esse campeonato, cara? As condições do surf, a performance dos atletas? Isso aí, prazer participar de novo, vamos nessa, mais uma análise aqui do campeonato, prazer estar aqui participando com vocês mais uma vez, cara. Campeonato, muito legal saber que a gente tem um Challenge Series numa etapa como essa, assim, num local como esse. Eu já tive há 5 anos atrás com outros atletas no WCT, como Paulo Moura, Léo Neves, Silvana Lima, Pedro Henrique, uma galera top de linha. E foi legal voltar pro Challenge Series. A experiência foi muito positiva. Em relação ao campeonato, a gente tem que elogiar o uso da janela de uma maneira bem precisa, bem legal. Assim, claro que se eu fosse super exigente, eu diria que pelo menos meia hora antes da maré seca e meia hora após a maré seca é um momento, assim, muito difícil, tem muito pouca onda. Se vocês pegarem ali e analisarem em relação a esse momento da maré seca, comparando com as notas que foram atingidas naquele momento ali de baterias logo antes e logo após a maré seca, vocês vão ver que foi a hora do sufoco ali, pessoal, que não conseguiu surfar, né? Infelizmente até o Emae Calani, meu atleta, que foi muito bem na primeira bateria, arrebentou, fez duas notas 6, uma nota 7 e uma nota na casa dos 9. Arrebentou na primeira bateria com bastante oferta de ondas, mas já no segundo round, no round 48, não conseguiu desempenhar, teve muita dificuldade qualidade e os atletas estavam somando ali, teve um atleta que somou 5 pontos total, ele somou em torno de 7, o Jadson também somou em torno de 7 e apenas um atleta que foi até o novato de 18 anos, André Drian, sobrenome dele, lá do País Basco que mandou bem e tal. Então assim, de uma maneira geral, achei bom o campeonato, tenho várias críticas ao julgamento, acho que tá todo mundo muito confuso em relação ao julgamento, não tá muito claro o que tá acontecendo, tem hora que uma onda pequena é bem julgada, tem hora que não, tem hora que somente a onda da série é bem julgada, tem hora que um tubo curto é bem julgado, mesmo que não tenha uma continuação da onda. Então assim, fica muito, assim, tá muito perdido, né? Tá todo mundo sem saber direito. Conversei muito com outros coaches, muito com os atletas, né? Fiquei muito tempo com os brasileiros nessa etapa, depois que a gente perdeu, o Imai tirou um dia off, ficou em casa, depois a gente ia treinar, depois do treino eu ia pro campeonato, que eu gosto de ir pro campeonato, mesmo que já tenha perdido, pra acompanhar, ver tudo que tá rolando, trocar ideia com as pessoas e acho que assim, o campeonato é uma locação maravilhosa, tem que acontecer, é ótimo que o Challenge Series esteja aqui, mas tem muita coisa pra melhorar. Acho que o julgamento, como eu falei, não ficou claro, a utilização da janela foi boa, mas tem esse ponto na maré seca que pode melhorar, acho que alguns picos no mundo, o Challenge Series poderia pensar em, de repente, parar ali por duas horas ou algo, uma hora e meia, alguma coisa assim. Sei que eles tiveram que espremer, realmente, no dia de ontem e hoje, principalmente hoje, né? Ontem, como você falou, acho que ainda tinha algumas ondas limpas e acho que houve uma condição boa pro campeonato, foi razoável, foi legal que eles conseguiram terminar, mas hoje e amanhã, assim, a previsão é muito ruim, hoje ventou muito, eu até surfei, dei um treino, tinha condições boas em Green Mountain, mas realmente no pico do campeonato tava muito difícil de encontrar, corrente muitíssimo forte e tudo mais. Outra coisa que não ficou clara foi a utilização do jet ski, como é que ia ser feito, a questão de prioridade, deu muita polêmica e não tá muito claro, pra mim não tá muito claro. Então, muitas vezes, um atleta que utiliza prioridade, pega uma onda, vai até o final da onda, fazendo diversas manobras, às vezes ele acaba sendo prejudicado por alguém que pegou uma onda mais curta e aí vira praticamente uma corrida de jet ski, quem passa primeiro atrás da boia e a prioridade é passada por um atleta que acabou de usar a prioridade e aí ele ganha a prioridade de novo. Então, assim, ficou uma coisa meio complexa e pouco, claro, como eu falei, muita gente confusa na praia. Valeu, Robalinho. Agora, Xalita, sei que você também tem a falar sobre o julgamento, né, cara? A gente viu, não vi muita gente falando sobre os brasileiros que, como eu disse, não chegaram nas oitavas de final, mas, assim, muitas baterias decididas ali no finalzinho, né, cara? Alguns momentos de flat na bateria, longos momentos de flat e muitas baterias decididas no final. Eu lembro, na primeira fase, cara, um sul-africano, Josh, ele precisava de 7 e 11, ele fez um aéreo de backside e ele tirou 7 e 10 e quem passou foi o taitiano Mirmanabrai. E, cara, os brasileiros no round 3 ali, o Alex precisava de 7 e 13, se eu não me engano, tirou 6 e 97 no finalzinho. O Lucas Silveira tomou a virada no final também. O Michel Rodrigues também levou virada no final. A Tatiana Weston Webb também perdeu com virada no final. Como é que você viu essa parte? Eu, cara, eu achei que, no caso dos brasileiros, o julgamento não deixou a desejar. Eu não vi nenhuma coisa, assim, contra os brasileiros, não, dessa vez, assim. Eu fiquei até esperando que iam dar uma garfada e tal, mas eu não achei que foi injusto dessa vez. No caso, os brasileiros perderam mesmo. Foi uma pena. O que eu vi foi o seguinte, o juiz julgando bastante a onda também dessa vez, assim, sabe? Então, você podia pegar a onda lá no pico, lá fora, e a onda podia ir do tamanho original dela para ir ficando menorzinha. O juiz não estava dando tanta nota para as ondas que iam diminuindo. Eles estavam dando mais notas para... Você podia até pegar uma onda pequena lá fora e que ela fosse crescendo, né? E os juízes estavam recompensando esse tipo de onda que fosse crescendo, tipo um grower mesmo, né? Então, eles estavam julgando muito se a onda é homogênea ou não, uma onda só. Se você conseguisse fazer várias manobras na mesma parte da onda, se você pegasse uma parede extensa nessa onda, você conseguia bastante nota. Ao mesmo tempo, se você tivesse que fazer uma conexão, vários catchbacks, esperando ela se conectar para você voltar a desenvolver o surf, os juízes estavam dando também nota para essa segunda parte da onda, mas com certeza estava em desvantagem com os caras que conseguiram fazer as manobras lá fora. Eu acho que o julgamento tinha que ser... Tinha que ver isso sim, a escolha de onda do surfista, claro, mas, mais uma vez, eu acho que eles estão priorizando muito demais a escolha de onda e não recompensando o surfista que escolhe uma onda talvez um pouco com menos potencial, mas que arrebente na onda. Eu acho... É, concordo contigo, Xalita. Eu acho isso. Boa, pode falar, Robalinho. O que você viu nessa parte? É, então... Acho que o Xalita tocou num ponto muito importante, cara. Acho legal que ele tenha falado disso, porque a gente até fez uma brincadeira assim, né, que veio até do Xalita e falou, pô, agora o surfista basta falar, ó, peguei aquela ali, hein, beleza, usei minha prioridade, a onda passa bonita assim, já deu. Porque o cara surfa... Deixa só consertar. Eu acho que o cara pode só apontar, né, é lógico que é uma brincadeira, uma ironia, mas, pô, o cara pode só apontar pro juiz, ó, essa onda aí, ó, e a onda pode ir sozinha. Aí o juiz dá uma nota pra onda sozinha, entendeu? O cara não funciona nem... É, a gente tá debochando aqui de certa maneira, mas é só pra ilustrar que, cara, é uma coisa assim que tá exagerada. Então, assim, muitas vezes... E você como treinador ou o próprio atleta na hora da bateria, ele pega uma onda pequena e a nota sai muito baixa, mesmo que ele tenha feito boas manobras, manobras de altíssimo grau de dificuldade que o surfista mediano não consegue fazer, e a nota sai... No caso, até vou citar porque foi o que eu vivi, né, a primeira onda do Imaik Alani, quem quiser ver a segunda bateria dele no round 48, ele surfou bem aquela onda, cara. Ele deu rabetada, teve velocidade, teve variedade, fez várias coisas legais, chutou a rabeta, sabe? Fez diversas manobras, usou variedade, usou pressão, usou fluidez, usou tudo, só que a onda era pequena. A nota saiu 3,67. Eu tava na praia e falei, cara, vou te falar, eu vou ter que colar ali um dos poucos campeonatos que eu tive a chance de fazer isso, porque a maioria dos campeonatos do CT você não tem comunicação com o seu atleta, é uma visualização muito difícil de ser feita. E aí eu colei na pedra ali e falei pra ele, cara, agora tu senta aí, meu irmão, só vem se a onda tiver tamanho. Por quê? Se sai uma nota em torno dos 5 ali, porque ele fez manobras muito boas de alto grau de dificuldade, eu podia falar, opa, temos uns 5 já, não precisa voltar pro pico, pode ficar ali embaixo, pegar uma onda da sobra de novo, arrebentar de novo, mostrar a qualidade, mostrar o surf. Então, com isso, os juízes até forçam uma situação onde o aproveitamento da bancada não é feito, o aproveitamento das condições do mar não é feito, você fica realmente dependendo. Nessa bateria mesmo, teve uma nota 6 e tinha atleta do WCT, o Jadson, de anos de WCT, tinha o Imae, que acabou de passar pelo CT e tá ali um dos tops do Challenge Series, e as notas não saíram de 3 e 4 por conta disso, porque os juízes acabam valorizando somente ondas melhores. Claro que, se você estiver fazendo o mesmo nível de performance radical numa onda melhor, que te favorece usar mais pressão, jogar mais água, conseguir atingir uma velocidade maior, o grau de dificuldade maior, beleza, essa nota vai ter que ser maior. Então, realmente, uma onda um pouco maior pode ser mais valorizada se o surf apresentado for também do mesmo nível de uma onda menor. Então, assim, eu acho que tá muito nesse sentido, tanto no CT quanto no Challenge Series. Foi muito bom a gente tocar nesse ponto, que, mais uma vez, eu quero deixar isso registrado aqui, acho que isso é uma visão retrógrada do esporte e isso atrasa. E eu tô vendo que o julgamento está retrógrado. Tô vendo um monte de atletas fazendo manobras medianas a boas e não buscando manobras excelentes, porque não precisa. Se você estiver numa onda boa, basta você surfar na linha, fazer uma variedade aqui, um cutback bom, uma rasgada boa, uma batida boa, mesmo que seja pra frente. Pra que que eu vou chutar minha rabeta lá na lua, sabe assim? Se você já pegou uma onda boa, se eu já tô numa onda alucinante, pra que que eu vou arriscar? Se você já pegou uma onda boa, meio caminho andário, então basta alisar. É mais ou menos isso aí. Vocês podem pegar diversas baterias em Bells, diversas baterias em Margaret menos. Eu até elogiei, mas o julgamento de Margaret ficou mais preciso. Mas em Bells foi absurdo. Se você não pegar onda do bowl e fizer aquele cutbackzão na linha, outro cutbackzão, dar um meio layback mais ou menos. Cara, os caras que pegaram essas ondas e fizeram um surf menos arriscado, foram super favorecidos. E você vê aquela final do Filipinho, a gente falou disso também, o Filipinho e o Callum Robinson. O Filipinho destruiu, pegou ondas um pouco menores, deu a layup, a reverse, rabetada, cutback, rasgada, tudo na mesma onda, ganhou 8 pontos. O cara pega uma onda um pouco maior, dá uma sequência de batida. Você vai na prainha ali, tem gente que faz coisa parecida, entendeu? Que não é do nível mundial. E o cara no final tava precisando de 6 pontos alguma coisa. Era pra ele tá quase em combination naquela final ali, no final da história. Ali no final da bateria, ele com a prioridade esperando onda. E deixaram a porta aberta pro cara. Se viesse um mondinho maiorzinho ali, ele desse uma sequência boa de batidas. que é uma manobra mediana, vamos falar, batida é uma manobra mediana. Se você for falar de rabetada, é reverse, é blow tail reverse, começar a botar um nível mais alto, é isso que eu falo. Eu gostaria de ver mais claramente quais são as manobras que são consideradas de maior grau de risco de dificuldade. É isso que eu, isso que me chateia. Ô Matias, é, por mais que você, por mais que a gente ache, que a gente imagine, você competir num point break com uma bateria de 4, é muito difícil, viu cara? Porque tem a questão da corrente, da sintonia com a série, tem a questão da prioridade, por isso que os juízes não podem, eles têm que ver, o cara pode surfar uma onda abaixo da série, não precisa ser a da série, ele pode surfar uma onda abaixo. É lógico que quando o juiz vê que o cara tá apelando, tá pegando aquela lá no inside, desesperado, o juiz já pode falar, pô cara, essa aqui realmente o cara puxou o limite, ele tá tentando fazer milagre numa onda pequena aqui. Acho que isso aconteceu com o Eli Hahnemann, né? Ele pegou, cara, um caminhão de ondas, assim, baixa ali, uma atrás da outra e acabou não arrumando nada, cara. Pô, mas se você pega uma intermediária muito boa que arma, essa intermediária boa que arma, ela tem que ser recompensada, entendeu, cara? Tudo bem, não foi a da série, mas foi uma onda que você escolheu, que você fez a sua estratégia e foi. Não foi aquela onda, assim, que você, porra, viu no meio do caminho e pegou ela no meio do caminho, assim, pra atenção. Exatamente, senão ele provoca, sabe o que com isso, pessoal? Claro. Eles provocam, com isso eles provocam a boiação, a bateria monótona, chata, que fica todo mundo, pô, se eu não pegar boa, não vou conseguir passar. Se eu não vier naquela da série, mesmo que ela seja, assim, não realmente melhor, mas que me dê mais potencial de realmente dar minhas manobras mais radicais. O cara dá um monte de rasgada numa onda maior, ele vai ganhar de um cara que pegar uma onda pequena, der uma batida, uma rabetada e um air reverse. Pode acreditar no que eu tô te falando. Hoje em dia o julgamento tá assim. Esse cara pega uma onda maior, dá um monte de rasgada legal, não sei o que, uma batida legal, não sei o que. Ele vai ganhar do cara que deu um blow tail, uma rasgada e um air reverse numa onda menor. É isso que tem acontecido, entendeu? É isso que tem acontecido. Olha a onda do Matheus, cara, que ele fez um full rotation no meio da onda, cara. O cara veio surfando a onda com velocidade, fez um full rotation, ganhou 6.8, se não me engano, a nota dele. Dá uma olhada nisso, Matias, se você puder botar essas imagens, vai ser o máximo, entendeu? Então assim, isso tem que ser chamado a atenção, cara. O surf progressivo, mesmo radical, não está sendo valorizado devidamente e o surf está com julgamento retrógrado. Hoje eu vou, irmão, falar dessa maneira, porque é assim que eu acredito que deva ser falado. Agora, falando do ponto positivo do campeonato, a gente, tudo bem, a gente tem nossas críticas pra fazer. Acho que a primeira coisa que a gente sempre pensa, né, cara, é criticar alguma coisa que tá errado, né, que eu acho que é o nosso papel aqui meio que de policiamento disso, né. Eu faço muito isso com o Robalim, a gente conversa muito entre si, mandando mensagens e mandando filmagens de uma onda só específica, duas ondas e tal. A gente tá sempre querendo meio que criticar o julgamento, pra que ele melhore e tal, né. Mas vamos falar do ponto positivo, que eu achei que foi o seguinte, realmente quando o cara pegava a onda da série e que ele dava aquela despencada ou pegava um turbo, que foi alguns momentos raros, mas se o cara conseguisse manobrar, passar aquela parte do tubo e manobrar na onda ainda em pé e aterrissar e depois já tá na sequência mais uma boa, pô, esse cara realmente tava, esse cara tava passando a bateria, entendeu. Então, eu achei que também, eu vi muitas surpresas, assim, boas nesse campeonato e queria destacar isso, cara. Por exemplo, esse Sheldon Simples, esse moleque que foi pra final, gostei muito do surf dele, é um moleque local de lá, né. É um moleque que, ele me surpreendeu, gostei, achei que ele apresentou o surf que tem que apresentar naquela onda ali. Gostei daquele Nolan Raposa também, que é um moleque que tá também melhorando cada vez mais, eu lembro dele. Um bom surfista mesmo. É, ele no... Eu comecei a conhecer ele num campeonato em pipeline, na verdade, cara. Esse moleque surfou no campeonato em pipeline, surfou bem também. E aí eu prestei com isso. Já ganhou em arica, é um grande surfista. O moleque é fera mesmo, já ganhou em arica, já fez grandes coisas, trocou de plancha recentemente, tá arrebentando. Aí, depois, ele arrumou um resultado bom no challenge em Huntington Beach, e eu comecei a gostar desse moleque, cara. Aí, nesse campeonato, ele me surpreendeu muito, cara, e eu gostei, e ele só veio a confirmar o que eu já tava pensando dele. Pô, gostei muito desse moleque, acho que esse moleque tá com surf pra entrar no CT. Eu gostei mesmo do surf de backside dele, e eu achei uma boa surpresa esse Nolan Raposa e o Sheldon Sinks. Não só pelo resultado deles, cara, mas pelo que eles apresentaram. Achei que... Agora, o Sheldon eu não conheço ainda em outro tipo de onda. Agora, vão ter ondas como Balito, vão ter Menly, Huntington Beach, vão ter uns beat breaks, assim, difíceis, cara, de você achar ondas, assim, no meio de múltiplos picos, né. Vamos ver o que o Sheldon faz. Eu sei que esse Nolan aí, cara, arrebenta tanto pra esquerda quanto pra direita. O moleque tem aéreo, tem um monte de coisa no repertório dele. Então, eu queria destacar esses dois surfistas, assim, que desenvolveram um surf bom, assim, nesse campeonato. Boa observação. E o Sheldon, inclusive, ele entrou de última hora, né. Acabou pegando uma vaga e chegou até a final. Então, assim, um surfista local muito festejado, né. Vale ressaltar aí que a fanfarra australiana na praia tava dominando ali. Os caras realmente estavam há muitos anos. Tem um comentário entre os brasileiros ali, enquanto a gente assistia, que o Brasil tem dominado muito as praias pelo mundo. Então, eles estavam com isso engasgado e, dessa vez, eles tiveram dois australianos na final. Teve a menina também, a Molly Piccoli, na final. E fizeram uma farra danada. Tinha torcida organizada com camisa, trombone, trompete. Meu irmão, tava um barato lá. Os caras estavam felizes. Não, é isso que eles estão perguntando, né. A WSL tá louca pra ver isso, né, cara. O surf australiano voltar a dominar. Ou os americanos. Os caras tão loucos pra... Se puder cortar o Brazilian Storm lá na raiz, né, cara. Eu acho isso. O Sheldon, cara, ele ficou ano passado no CS. Foi o número 72 do ranking. Então, assim, ele teve uma temporada fraca no CS. Começa o CS 2023 com uma segunda posição, né. Oito mil pontos no ranking. Eu só queria dar um toque aqui da final do feminino, que a gente tava falando, assim, de julgamento de onda maior, de onda menor. E aí, chega na final do feminino. Uma menina, a Molly, dropou uma onda da série lá no pico. Deu uma pancada muito forte, cara. Muito forte. Praticamente nível de masculino, né. Que não me levem pro lado sexista. Tem meninas que não acham que isso é elogio. Mas uma manobra muito forte. E ganhou ali, se não me engano, foi seis e meio por aí. E aí, na virada, né. A gente que é fã da Caitlyn aqui, a gente comentou mais cedo aí, né. Em off. Nós três falando como aquela menina tem um surf especial. Um estilo especial, né. Minha crítica, minha única e principal crítica, vamos colocar assim. Não é a única, mas é a principal. É a falta de pressão. Ela ainda é muito leve, pequena. Então, assim, acho que as vezes o score dela sai um pouco alto em função disso. Acho que a pressão, né. O power, a quantidade de água nas manobras, isso tudo deveria ser considerado. Aí, no final, ela precisando de cinco e meio, ela pega uma onda bem pequena no inside. Dá um cutback muito normal, com uma linha bonita que ela tem. Um estilo legal. E depois dá uma batidinha assim, num finalzinho de espuma que tinha. E ela mesmo, chegou na praia, ela não tinha nem ideia. Ela, pô, não deu. Hoje não deu. Tranquilo. Maradona. Ela é uma menina super cool, super tranquila assim. Tava maradona. Mas saiu a nota seis pontos e ela vira bateria em cima da mola. Então, assim, são as incongruências que eu tô falando. Nem consistência no que eles costumam fazer que a gente tá reclamando, eles têm. Eles acabam sendo inconsistentes também. Além de, no geral, fazer uma forma de julgar que eu não concordo. E muita gente não concorda, eu não tô sozinho nisso. Eles ainda são inconsistentes. Oxalita, a gente teve vários atletas que saíram do CT, né? Nesse corte no meio do ano e foram pra lá, né? O Wayne Wright ali tava meio que... Parecia estar na dúvida, né? Se iria correr o circuito. Não sei se ele continua com essa dúvida e precisava de um bom resultado pra se manter motivado. Bom, ele não foi longe. O Ryan Kelly, né? Morreu na praia ali na primeira fase. João Chumbin, por exemplo, também perdeu na segunda fase. O Leon O'Brien, né? Que se classificou pro CT 2022 e não competiu porque se machucou. Competiu na etapa, voltou pra água depois de muito tempo parado. Perdeu de cara também. Como é que você vê essa galera, cara? Que sai do circuito da elite e tá tentando voltar agora a partir do CS, né? Como é que fica isso na cabeça do cara? Como é que, de repente, é questão de performance? Então, vamos começar pelo Owen Wright, tá? Eu acho que ele é um cara que já, esse sim, pode se desanimar, viu, cara? Eu acho que ele saindo do CT pra ele enfrentar o Challenger ou algumas etapas do QS 3000, 5000. Eu acho que pra ele pode ser desanimador porque você competir uma bateria de 4 surfistas no round de 96 não é pra qualquer um. Eu acho que você nivela os surfistas mais ou menos, nivela todo mundo num nível um pouco abaixo do WCT. E, às vezes, ele não tá disposto a isso. Ele não tá disposto a perder pra surfistas como, de repente, Vasco Ribeiro e tal. Umas coisas assim. Não sei se ele vai se motivar pra entrar no CT de novo. Agora, eu vi quem eu vi animado. Que eu achei que ia ganhar o campeonato, tá? Era o Leonardo Fioravante. Eu tava torcendo pra ele. Eu, sinceramente, achei que o campeonato era do Leonardo Fioravante. Te juro. Eu achei ele muito animado. Achei o cara surfando muito. Nível altíssimo. Fiquei surpreso. Eu acho que ele vai vir com gás. Eu gostei também de ver o Conor Coffin. Eu não gosto mais tanto. Já gostei mais do surf do Conor Coffin, tá, cara? Mas eu gostei de ver ele também com a raça que ele teve. Eu acho que ele demonstrou bastante raça. Então, é um que eu acho que também tá disposto a voltar pro CT. Um outro que eu vi... Ah, o Chumbinho, cara. O Chumbinho, eu queria falar dele. Vamos lá. O Chumbinho, tá? Teve uma entrevista da menina lá com... Quando ele perdeu em Margaret River. Teve aquela entrevistadora da WSL. Falou, pô, você... E agora? Como é que você vê? Você é o cara a ser batido no Challenger, né? O que você acha? Não sei o quê. Aí, beleza. Eu não acho que ele é o cara a ser batido no Challenger. Eu acho que quando ele volta pro Challenger, o João Chianca, ele passa a ser mais um que configura ali aqueles 96 surfistas. Claro que entre os tops mesmo, o surf dele, ele já demonstrou que ele realmente tá entre os tops. Mas quando você entra no Challenger de novo, você meio que se iguala, cara. Você pode perder pra qualquer um. O round de 96 é um round que tem... Quase todo mundo pode chegar no homem a homem. Eu acho que quando chega no homem a homem, aí realmente você começa a deixar os piores pra trás e os melhores pra frente. Mas até o homem a homem, cara, é pura competição. Bateria de quatro. E aí eu acho que o João Chumbinho fica igual a todo mundo, assim. Eu não acho que ele fica... Que ele se destaca tanto. Eu acho que ele realmente era o surfista a ser batido no WCT. Eu acho que sim. No CT, ele era o cara a ser batido. Tá? E ainda é. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Mas eu acho que nenhum desses surfistas do Challenger, cinco conseguiriam ganhar dele no CT, assim. Entendeu? Mas no Challenger eles conseguem ganhar dele, entendeu? Então eu tenho essa visão, assim. Vocês não precisam concordar comigo. Podem discordar, podem botar nos comentários. Mas eu tenho um pouco essa visão. Que o Challenger nivela um pouco pra baixo quase todos os surfistas. Cara, então. Eu acho que o Chianca, né? O Chumbinho. Eu acho que ele tem muito... Quando ele se despediu ali da Elite, do Cut, ele agradeceu aos surfistas que estão em volta dele. Agradeceu várias pessoas, inclusive o Miguel Pupo, o Felipe Toledo, né? Então eu acho que eles deviam... Eu acho que agora eles deviam se espelhar no Miguel Pupo, viu, cara? É um cara que ficou fora da Elite. Ficou um tempo, assim, até sumido, assim, uns dois anos, assim. Voltou pra Elite com todo o gás. Ele não só voltou, como tá arrebentando. Então, acho que o Miguel Pupo é o cara que ele tem que se espelhar. Já que ele tá amigo do Miguel Pupo, ele tem que conversar muito com ele. Que é um cara que tem muito a ensinar a ele, viu? E... Até esse lance de... De resiliência e tal. Até o Wayne Wright, né, cara? Vamos supor. Vão quer falar em resiliência? Fala do Wayne Wright. Pô, o cara ficou... Bateu a cabeça. Ficou um tempão sem poder surfar. E nada. E voltou pra Elite. Conseguiu um campeonato. Ganhou um campeonato. E depois ganhou uma medalha de prata. Não. Medalha de bronze na Olimpíadas. O Wayne Wright é um cara também que ele pode se espelhar. Então, eu acho que o Chumbinho tem que se espelhar nesses caras. Que deram a volta por cima. E entrar tentando... Não com o potencial dele. Porque o surf do Chumbinho, ele tem muito potencial, né? Só que o WS... O surf... A competição de surf, ela não perdoa o potencial. Ela não tá nem aí se você tem potencial. Você tem que ganhar a bateria. E acabou. Então, a gente não pode medir ele com aquela entrada do Medina em um circuito. Que ele entrou ganhando duas etapas. Porque o Medina veio arrombando todo mundo e tal. Tudo bem. Ele arrombou a porta do circuito. Mas você tem que pensar nisso que o Medina fez. É... Ele perdeu... O Chumbinho perdeu pro John John várias... Duas baterias. É... Em dois campeonatos. Teve... Pegou os tops, né? Pegou o Ítalo e tal. Tudo bem. Ele tinha que ganhar e não ganhou. Porque... É... Mas no surf tem que ser assim, cara. Infelizmente. Entendeu? A gente fica falando. Pô, que pena. Só pegou os tops. Não sei o que. Realmente é uma pena. Mas, cara. O surf não é só potencial. Ele é você ir lá e ganhar a bateria e acabou. Então... É... A gente tem que... Eu acho que o Chumbinho tem que pensar nisso. E ir pra cima com todo o potencial que ele tem. E... Porra. E ganhar a bateria. E não deixar... Não deixar... Vale pra todos eles, Chalito. Você tem toda a razão. E... Eu acho que a gente pode até aqui aproveitar e citar que... É provável que ano que vem aquela regra que gerou isso aí. Mude. Ou seja, quem arrebentar na primeira fase do campeonato do CT. Já vai ter um benefício no seed. E não vai precisar enfrentar ali os top 4, top 5, top 6. De repente, isso aí já ia trazer uma situação muito mais favorável pra ele. Principalmente em pipe. Ia ser garantido que ele ia fazer uma performance ali acima da média. Então, a chance dele passar baterias ali ia ser bem maior. O Imai também teve lá sua oportunidade de ser... De ter uma onda do dia em Sunset Beach. E ganhar bateria. Também teria uma chave melhor na bateria seguinte. Então, assim... A gente tem que ir pra cima. Mas, assim... Esse ano tem que se lembrar que realmente a vida do rookie foi... Foi, assim... Muito difícil. Foi bem complicado, né? Quantos passaram ali? Que eu me lembro aqui. O Callum Robinson passou, né? Entre nós com muita facilitação do julgamento. Principalmente em Bells. Não que ele não merece. Jackson Baker. Jackson Baker conseguiu também. Também no desempate, né? Naquela história que eu falei pra vocês. Foi no desempate ali que ele tinha mais vitórias de baterias. E isso aí é justo. Pelo menos é critério esportivo. Acho que isso que é uma evolução pro nosso esporte. Tudo ser aí em cima do critério esportivo. Cada vez menos subjetividade. Cada vez menos convites que ninguém entende os motivos. E a pessoa que tá esperando na fila ali. E não entender porque que não foi ela que foi chamada. Boa. Só lembrando, galera. Tem uma matéria sobre esse assunto lá no Waves. Matéria que entrou no ar hoje, né? Hoje é quinta-feira aqui no Brasil. Quinta-feira também na Austrália, né? No momento. Só que manhã no Brasil e noite lá pro Roubalinho. E... Só pra dar uma adiantada nessa questão da mudança do seeding. Foi uma votação feita pelos próprios atletas, né? Isso daí não partiu da WCL. A WCL, inclusive, gostou. Gosta. E parece que a ideia deles era sempre manter esse seeding. Que pode ser alterado ao longo da competição, né? Só que os atletas da reunião feita no passado, sem a presença dos novatos. Exato. E os serviços que entraram ao longo do ano, desse ano, né? Convidados, não participaram da reunião, né? Então, é isso. Podemos finalizar, galera? Tem mais alguma coisa pra passar? Então, eu gostaria de ver de brasileiros entrando no CT no ano que vem. Eu queria que o Samuel permanecesse, o Matheus Erdi, o Chumbinho de novo e o Lucas Silveira. Eu acho que essas são as quatro figuras da nova geração brasileira. Não tô dizendo da geração ainda... Não tô falando da geração do Ryan, do Rodrigo Saldanha e tal. Eu tô falando dessa geração, assim, de Lucas Silveira, Matheus Erdi. Eu acho que eles têm que estar no CT, eles têm lugar no CT. Mas, mais uma vez, aquela coisa que o potencial só não classifica. Você tem que ganhar bateria. Então, eu tô torcendo pra que eles botem todo o potencial deles na bateria. E que eles possam fazer parte do CT do ano que vem, junto com o Iago. E vai voltar, que vai ser alucinante, com o Medina também. E todo mundo que estiver compondo o nosso time de brasileiros, né? Que a gente sempre torce também pro Brasil muito. Então, essa é a minha conclusão. Boa. Então, é isso. Obrigado, Xalita. Obrigado, Robalinho. Boa viagem. Você tá voltando daqui algumas horas, né? Pra Mau e Novaí. Boa viagem pra você. A gente vai se ver em breve. Novamente, nós três juntos aqui pra falar mais sobre o circuito mundial. Obrigado pelo papo aí, galera. Vamos nessa. Um abraço pra vocês. Obrigado. Um abraço. Valeu, galera. Valeu, Xalita. Valeu, Robalinho. Valeu, galera. Até a próxima. Como o Xalita já falou num determinado momento, a gente espera o comentário de vocês aí no vídeo e o like também, lógico. E em breve a gente tá de volta. Um abraço.